Olá, Anjos e Valentinas! Como estamos? Hoje eu vou mostrar aqui como que tá as luzes de Natal da cidade porque tá muito lindo, como vocês sabem... Como vocês sabem não, né? É o que eu vou contar agora Itália é uma cidade medieval, com muitas coisas medievais e são muito lindas no Natal No caso, eu estou com bastantes roupas, ou seja, tá bem frio Vamos começar mostrando um mercado de flores que fica aberto o ano inteiro, independente da época do ano que é bem antigo e é bem tradicional daqui Esse aqui é o portão da cidade Ele fica bem iluminado Dá pra ver que é bem medievalzinho, né meninas? Esse portão data do ano de 1300 E aqui temos essa luzinha Dá pra ver, ó, esse corredor todo iluminadinho Vou pousar aqui perto da muralha pra você ver o tamanho Eu aproveitei pra vir no dia 25, bem no dia do Natal Tá tudo quase fechado, exceto o McDonald's A decoração da cidade tá linda Esse corredor gigante aqui leva até assim, digamos, sei lá O coração do centro da cidade É importante ressaltar que o centro da cidade aqui Não é permitida a circulação de carros Que é uma coisa muito legal E que muitas das cidades, não todas da Europa Adotam essa prática E isso é bom porque fica totalmente livre pra circulação Exceto quando tem algum carro de polícia Que precisa passar assim e tal Aí aqui tem várias lojas Tipo, funciona como um centro de comércio Que também tem muitos restaurantes E lojas de souvenir Agora acho que vale a pena a gente ir lá no central mesmo Que é muito bonito É a parte tipo, a meiuca do centro, né? Ai, deixa eu só mostrar esse bar aqui Que é bem medievalzinho, assim Tem escorredorzinho aqui também Nossa, olha que usuário sintoma em cerveja Valeu da Mara e Carrie Só que eu não fiz a mão da cadeira Obrigado, Free Lady Eu não conseguiria fazer exposição se não fosse os trens Outro detalhe é que esse chão de pedra Lembra muito, né? O chão medieval Mas ele já deve ter sido reformado umas cinco vezes Eu sei que é só uma recriação Mas ainda assim é bem bonito, né? Como eu falei, ó Essa parte aqui é bem medieval Esse é um restaurante que se chama Ode Hansa Já vim? Não Porque esse restaurante Praticamente vende só carne Não só muito chegada em carne, não Aqui a gente tá atrás do centro do centro Então tem uma iluminação de Natal ali E essa torre Será uma igreja? Será? A gente vai descobrir Pra você que tem curiosidade sobre coisas típicas da Estônia Essas são roupas bem típicas Bem coloridas, né? Bem diferentes do que a gente acha que é Mas, ó, é uma roupa de feltro, menina Uma roupa bem quente pra aguentar E tem esses bordados, esses ornamentos também E os preços Não vai achando que é porque a roupa é caricata Que ela é barata não, viu? É tudo acima de R$145,00 No mínimo Pra você que nunca viu neve Tá nevando Tá uma mistura de neve e chuva Porque aqui tá nevando Aí derrete Neve e derrete E agora estamos entrando no centro da cidade E eu tenho uma revelação pra fazer Porque o Natal aqui na Zoropa É o equivalente que a gente tem de festa junina no Brasil Porque tem barraquinha na rua Tem quentão Todas as comidas quentes que a gente tem na festa junina São usadas no Natal aqui E olha, essa coisa de mercadinho de Natal Tem em todas as cidades Olha que bonitinho esse negócio aqui Tem essa árvore gigantona Eu achei muito fofo Que as crianças deixaram umas cartinhas aqui Vamos ver Essa aqui é uma criança prevenida Que colocou no prático Tem coração Que bolão, né menina? E vou dar um giro aqui Pra você ver qual que é Qual é que é das barraquinhas Muitas vendem vinho quente Uns queijos Quentinhos E essas barraquinhas geralmente são bem quentes Dentro também Então ninguém passa frio Só passa frio quem tá de fora Hoje tá tudo fechado Porque já são 10 horas da noite, né? Geralmente Essas barraquinhas ficam até Janeiro, eu acho Até tipo a primeira semana de janeiro Algumas vendem feites de Natal também E aí tem essas partes pra você comer Sentar e comer Vem de uns Salsichão Umas carnes Uns espeitos Ah, gente É a nossa festa junina A diferença é que ao invés de dançar quadrilha O povo tá celebrando o Natal Entendeu? Vem de café também Chocolate quente É bem gostoso Agora eu vou dar um giro Com a minha boca calada Pra você ver E qual é que é Aqui desse centro Que também é uma atração à parte Música 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 Tem uma coisa que eu amo aqui também Que eu acho muito fofinha É que pela cidade inteira Tem essas pombinhas espalhadas Inclusive faz a alegria dos turistas Mas eu acho muito fofinha E quando ela não tá com a cabeça pra cima Ela tá com a cabeça enterrada Igual um avestruz Se eu achar eu mostro Bora continuar esse tourzinho aqui E vamos de mais medievalidades Olha que lugar legal Esse corredor Não vou entrar não que agora eu vi que tem gente Fiquei com vergonha Aqui o povo não tá muito acostumado Com pessoas de câmera na mão Tipo eu assim Eis que eu vim ver a vitrine Toda bonitinha né A de via de onde é essa cena Cracóvia Nossa não é o sai da Polônia A Polônia não sai de mim Crém em Deus Pai Olha aqui de longe como que é bonito E tem outra aqui também Que também é de Cracóvia Tá tudo em Talinês Estudiano Estamos indo Ney Na direção do castelo Ney Para ver a iluminação do castelo É bom andar na cidade É bom andar na cidade a noite Que tá vazio Já fizemos tudo que tinha pra fazer mesmo Comer até o cu fazer bico Não tô aguentando comer mais nada E vim aqui fazer a digestão No frio Que é pra gastar as calorias que eu ingeri né Tirei um cochilo Não foi suficiente Mas Esse era o meu objetivo Da cena de Natal Comer até me empanturrar E continuar comendo até o ano novo Onde você quer ir Tompea Sadam No cu Tem vários lugares Onde estamos Não sei Quando eu chegar em casa Eu olho no Google Maps Mas é lindo né Não sei É rosinha Eu ia falar assim Não sei se dá pra ver Mas é rosa Árvores decoradas E tudo bom Igreja de arquitetura russa Também temos Minhas Zuzi Valentinas E não é que atrás do prédio rosa É a fachada reconstruída Do prédio Sendo essa uma das torres E eu descobri lendo aqui ó Usando o meu inglês Mas que a Pica Hermane Torne Que é a grande torre de Hermann Dá ainda o significado das cores da bandeira O azul É o futuro brilhante E o céu nórdico O preto significa o passado obscuro Da nação E o solo E o branco Significa Caminhando em direção ao esclarecimento Dá vontade né Brasil Eu vou estar mostrando aqui também A cidade de cima Que é bem linda Não dá pra você ver direito não Mas eu quero me conectar com o seu coração Quero que você veja o que eu estou vendo Tá até nevando Dá pra ver? Pouco, pouco, pouco Mas sente aí Vamos criar essa conexão Atrás do palácio Também tem um jardim Que a gente pode acessar Independente da hora Isso é muito legal né Essa é a parte de trás do castelo E aqui dá pra ver melhor a torre ó Tá vendo que tem uma ligação aqui? É assim? Olha aqui as pombinhas Com a cabeça enterrada Anem! Que coisinha! Temos o monumento Que representa a independência da Estônia É uma cruz E a Estônia contou com o apoio de diversos países Estados Unidos França Suécia Alemanha Mais um monte aí E aqui tem outro anexo Da iluminação de Natal da cidade Que tá um bafo Bufo, bufo, bufo Essa praça é bem ampla Gosto muito dela Nem saio de casa E nem venho nela Mas eu gosto quando eu vejo O monumento Vamos ver se Vamos Meu Olha que coisa linda Meu Muita luz Muita luz Ai, que belezura Nossa, Elza Esse é o seu palácio Dá pra dançar até um let it go Aqui Fazer uma coreografia Sabe? Aqui no meio Temos Ábre de Natal Que cambia de color É muito bonita E agora que cambia para o verde Eu fui a trocar minha língua também E como você pode ver Ela estava verde E agora eu vou mudar para o inglês Porque é azul E eu falo só como uma irmã cardíaca Agora eu vou usar o acento E aqui Aqui nós podemos ver Que o azul É tão alto E em cima Tem um fonte Um fonte Um fonte Um fonte Um fonte Que tem um fonte Um fonte Um fonte Aqui Eu vou Salar Aperte 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 E E Wow O que um Experiência Eu estou Baptizado Agora Por Aperte 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 E por que estou fazendo isso? Eu não sei Talvez o chão chegou em minha cabeça E está me enxergando É muito engraçado E também é tão lindo, veja? Estar aqui em torno dessa luta É uma experiência tão bonita Eu amo muito, é tão lindo Agora eu vou fazer um tour em torno da luta Vou fazer um tour em torno da luta Para indicar que você está em torno da luta Não, é um lugar para o carro não bater em você Estava passando, eu tenho inteiras dedos congeladas Quando você está em torno da luta Você não está no dedo, ela não bate Imagina, você não está no dedo Você não está no dedo Para andar? Eu vou correr Galera, experiência no frio Poxa, que maneiro O cinegrafista está com a mão congelando Vou negar a ele esquentar a mão? Jamais Jamais Agora que a gente deu um tour Sei lá, agora só vou ficar mostrando a minha cara mesmo E me despedir Espero que você tenha gostado desse tourzinho Porque eu amei Eu gravei aqui antes Mas não deu muito certo não Porque estava de dia Agora, que está tudo iluminado Acho que é um bom lugar, né? Para a gente dizer tchau Eu vou chegar em casa Tomar um vinho quente Não quero mais comer por hoje E um Feliz Natal para você Eu vou postar esse vídeo depois do Natal Mas toma aí o meu Feliz Natal Um beijo Se inscreva E deixa o like Me segue lá no Instagram e no Twitter, viu? É arroba Breno Moreiro Tudo bom? Só para não falar que não teve neve nesse vlog Olha aqui E aí E aí E aí